Depois de centenas de roteiros de viagem ao Japão analisados e otimizados, eu posso te garantir que o maior problema dos roteiros é a logística mal feita, que desconsidera as rodas de transporte e sazonalidade das atrações, o que acaba por acarretar num custo muito alto de deslocamento só por não saber escolher os passos adequados para o seu roteiro. A escolha errada te traz um duplo prejuízo, financeiro, porque você acaba gastando muito mais do que você deveria, e de tempo, porque você pode perder horas em deslocamentos ineficientes e perder a oportunidade de visitar lugares e atrações incríveis. Já que esse é o maior inimigo dos roteiros de viagem ao Japão, eu quero te convidar a passar uma manhã junto comigo para eu te mostrar do essencial à prática e os pontos de atenção mais importantes sobre deslocamentos e passos. E eu posso te garantir, você nunca viu nenhum conteúdo sobre isso disponível na internet. Eu vou te mostrar todo o caminho para fazer as melhores escolhas, economizar muito na sua viagem e ainda garantir o melhor aproveitamento do seu tempo para ter uma experiência de viagem incrível. Reserva aí na sua agenda dia 17 de agosto das 9h ao meio-dia. Serve tanto para quem já está com o roteiro pronto quanto para quem ainda nem começou o roteiro, mas quer começar do jeito certo. Um workshop especial para deixar o seu roteiro otimizado e muito mais proveitoso. Então, toque no botão aqui da página e garante o seu lugar porque são apenas 100 vagas. Já, né?